Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um bocete A joelha piranha cai de boca no meu pio A joelha piranha cai de boca no meu pio Cai de boca de boca no meu pio Cai 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 hahaha Ela só tem 15 horas, não petal porque dias que achuca Já que você tá comprando Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que é gravado, e você pagando um bucet Faz a pose, olha o flash que é gravado Ajoelha piranha e cai de boca no meu feeling ... Ajoelha piranha e cai de boca no meu... Pai de boca, de boca, de boca no meu feeling Paca de boca, de boca, de boca no meu pião E aí, o que que vem com ele? Reperto, ouvindo o primeiro do YouTube Uma questão, a música, então é verdade Ela só tem 15 anos Volta a boca, diz que machuca Já que você tá com medo Então chuva, então chuva, então chuva Sole de Bahamas Então chuva, 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 chuva Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL